Voltamos, meus queridos! Feliz 2023 para todos nós! E hoje, visita restaurante no que tá bombando, que é o Paparotto Coutinho, que é o restaurante da campeã do Masterchef, Daisy Paparotto. Talvez alguns de vocês já tenham visto reviews desse restaurante de comida italiana, mas que eu acho que tem ali uns pratos com toque da chefe, né? Uma coisa mais especial, assim. Vamos ver, tô bem curiosa. Dei uma olhada rápida ali no cardápio, nas redes, mas hoje a experiência vai ser completa. Eu acabei de sentar aqui, gente, e eu fiz reserva, tá? Pelo aplicativo, pelo Guarim, mas tava bem tranquilo. Inclusive, a minha reserva era pra 1h30, eu cheguei aqui um pouco antes e consegui sentar, tá de boa. Aqui é um... eu não sei se por conta do dia, né? Que ainda o pessoal tá voltando, trabalhar e tudo mais, foi bem tranquilo, assim. Talvez fique bem cheio. E aí, é grande aqui, o espaço é bem grande. Tem uma área ali externa, tipo uma varandinha. Eu tô numa outra área externa também, que é uma varandinha, mas tem a parte lá dentro. Que tem um bar, assim, e tal. Bem aconchegante, inclusive. Eu gostei da decoração. O pouco que eu vi até agora, assim, de salão e tal. Achei bem legal. E, obviamente, já vieram me explicar aqui como é que funciona a casa. Eu ia falar, obviamente, já tô de olho no cardápio. Mas, antes disso, vieram aqui me explicar como é que funciona a casa, né? Porque tem, tipo, uma mesa lá, que é tipo um buffet, né? Um buffet, que você pode servir à vontade. Custa R$98,00. Tem saladas, antipastos, queijos, essas coisas. E aí tá incluso uma proteína. São três proteínas diferentes de opção. Uma delas é um picadinho, todas vêm com guarnição. São três guarnições também pra escolher. Acho que é uma massa, um risoto e um musseline de baroa. E tem ainda uma massa do dia. Que é um... Acho que é um buffet tutinho e quatro queijos. Alguma coisa assim, uma massa e quatro queijos. Eu vou no menu alacarte. Porque queremos o quê? Queremos experimentar vários pratos diferentes e tal. Isso eu acho que é como se fosse um executivo, né? Mas vamos passar aqui o cardápio. E aí a gente vai já comentando. Ó, gente, esse aqui é o cardápio. Tem a mesa de antipastos, que é mais o prato do dia. E aí... Ah, aqui, ó. A mesa de antipastos é o picadinho de filé mignon. Ou frango grelhado, ou um peixe do dia grelhado. Ou a massa do dia que eu comentei com vocês. E tem ainda aí de acompanhamento. O risoto parmesão, o fruto de alfredo ou o musseline de baroa. Tá? Ah, tem uma opção também aqui do filé mignon. Se você quiser um medalhão de filé mignon, aí sai 123 reais. É um pouquinho mais caro. Ah, também tem paleta de cordeiro. Cara, na verdade é assim. Tem essa mesa de antipastos. E aí, dependendo da proteína que você escolher, o preço pode variar. O 98, que é o mais, tipo, em ponta, assim, tem aquelas três. Ou você pode ser mais ousado se você quiser um polvo, quiser um robalo. E tem gostei de preços razoáveis. 130, às vezes você paga num prato só com polvo, né? Então, tipo, aqui com aquela mesa toda que a gente vai lá dar uma olhada pra ver se é boa. Mas, enfim. Aqui é o quê? Vinhos. Não, gente. Vinhos. Eu não tô afim de olhar os vinhos aqui. Eu tenho drinks autorais, drinks clássicos. Caraca, é uma carta de drinks bem grande. Soft drinks. Eles têm umas sodas italianas também. Aqui chegamos no menu principal. Temos aqui um couvert de 35 reais. Eu não vou querer, gente, um couvert. Quero. Que é pão, torradinha, aquelas coisas que a gente se entope, né? Eu não tô afim. Tem um ragu de linguiça fresca nesse couvert. Mas não, vamos pular. Aí tem uns antepastos. Canole. Tem aqui, qual que é a pegada? Vamos passar o cardápio e depois eu falo. Arantini, burrata com crosta crocante, ravioli de gema clássico. Um crudo de atum fresco, panelinha de coleta. Eu gosto que tem as fotos. Os preços... O preço tá médio aí dos outros restaurantes também, viu? Bom, aí temos aqui algumas opções de salada. Três opções de saladas interessantes. Bem servidas, parecem os pratos grandes, né? Dá pra você comer até como principal. Salumeria, isso é uma parte dos embutidos, né? Algumas coisas assim. Mortadela italiana, amo. Você quer pescar, tomar um drink, um vinho. Uma paradinha dessa aqui, ó. Funciona muito bem. Aí temos as massas. Afinal, estamos num restaurante italiano, né? É a proposta. Fetuccine clássico com ragu de linguiça. Aí tem a sapotina de queijo de cabra com nozes. Nossa, amo. Tagleurine com camarão. 120, aí, viu? Prato com camarão, 120 reais. Rotolone, a bolognese. Nossa, esse prato aqui. Vou até abrir aqui, gente. Eu vi esse prato. Eu falei, gente, isso aqui é uma invenção, né? Da chefe. É tipo uma massa recheada, mas é tipo um rocambole. Não um rocambole, mas ela é toda envolta, né? Achei bem interessante. Ai, droga, voltei tudo os pratos. Aí temos aqui, rigatoni, catipé, pinhoque, raviola de mussarela. Tem uma massa vegana aqui. Aí tem os risotos. Três opções de risotos. 90, 125, 74. Um risoto de abóbora. Aí, considerados segundos pratos, né? Na tradição italiana. Temos paleta de cordeiro com uma massa, folheto grelhado, robalo. Os pratos, tudo acima de R$130,00, gente. Polvo. E aí tem os doces. Os doces, gente, parece que são uma coisa meio uns rebuliços, assim. Uns negócios bem de perentão. Isso aqui, vulcano de chocolate tiramisu. Que loucura, né? Dá vontade de comer todas essas sobremesas. Interessante. Bom, caipirinhas, drinks, cervejinhas, licores, tarará. Tirar doses, fumantes. Pra quem quer habilitar, tem muita opção aqui, né? Veja bem. Gente, muita opção de vinho, muito. Uma carta bem completa. Nem vou passar tudo. Parou. Seguinte, o que eu achei, assim, era o que eu já tinha meio que visto, assim, desde que abriu e tudo mais, que eu tenho acompanhado nas redes. É um restaurante com a proposta de comida italiana. É um restaurante italiano. Porém, não esperem nada tradicional. Esperem uma coisa, assim, alguns pratos, uma releitura da chefe. Uma coisa mais contemporânea. Nada de... Mais do mesmo, entendeu? Tem umas coisas mais clássicas, mas sempre com um toque aí, uma assinatura, uma pegada da chefe Beise. A gente, o quê? Gostei de uma coisa diferente, né? A gente já quer ver o quê? Se essa releitura é audaciosa demais, né? É legal, é bacana. Mas o mais importante é ser gostoso. Então, vou olhar aqui com calma. Vou lá naquela mesa lá doida. Mesa do buffet. Dá uma olhada e vou fazer um pedido de algumas entradinhas pra gente experimentar. Gente, resolvi pegar leve. Comecei com esse crudo de atum. É um crudo de atum com aioli. Vinagrete de rabanete. Brotos. Os brotos não, acho que vieram, não. Não tem broto, não. E crispe de cebola. Eu amo crispe de cebola. Mas eu nunca comi com crudo de atum. Então, resolvi experimentar. Eu não curti muito essas torradinhas, não. Achei que não combina. Eu vou comer só o crudo de atum mesmo, ó. Dei uma desmanchada nele aqui. Vejam bem. Vamos ver. O peixe tá bem fresco. Tá bem gostoso, assim. O corte dele e tal. Na boca. Agora, tem alguma coisa meio trufada aqui. Esse aioli é trufado. E eu não prestei atenção. Vou ver. Aioli trufado. Ah, tá. Tava uma coisa muito, assim, destaque pra não tá mencionado no cardápio. Eu que não prestei muita atenção. Cara, eu gostei. O vinaigrete de rabanete, ele aparece pouco, assim. Ele não tem... Eu acho que é mais um contraste. De texturinha. Mas bem delicado. Porque ele é bem... Eu acho que ele é ralado. Com certeza ele é ralado, ó. Ele é muito pequenininho. Nem sei se vai dar pra vocês verem aí. Ó. Ele é bem raladinho, sabe? Então, ele não é uma coisa pra destacar muito. Acho que é pra dar mais uma texturinha, um sabor. Apesar da textura aqui ter... Ser acreditada ao... A cebola crispy, né? Que eu amo, por sinal. Por isso que eu achei... Não tinha necessidade dessa torrada. Entendeu? Até porque é uma torrada daquela bem sem graça de pão velho que a gente faz em casa. Fininha e tal. Mas... Nada especial. E assim, servido em cima desse guardanapo, que é o mesmo que a gente come... Achei que não precisava. Podia ser, sei lá, uma salada. Já que queria botar uma guarnição, né? Digamos assim, pra servir junto. Porque o crudo... Eu acho que ele por si só, já com todos esses alimentos que tem aqui... Ele já fica... Já é valorizado. Já fica gostoso. Já fica diferente. Já fica uma coisa... Uma proposta... Diferente, né? De ter o crispy de cebola. Então... E o trufado, né? Achei bem gostoso. Eu sugiro dar essa mexida assim, né? Pro... Uma mosquinha. Pra eu ali misturar bem. Mas no geral tá bem gostoso. Eu acho que não tem brotos, mas tem tipo uma cebolinha francesa assim, bem pequenininha. Ou alguma outra ervinha, tipo, muito, muito, muito picadinha. Que não dá nem pra gente distinguir aqui o que que é. Mas... Gostei. Uma entrada leve. Refrescante pra compartilhar. Pra começar assim, é uma boa opção. A gente resolveu pedir mais uma entradinha. Que foi esse canole. Olha isso aqui, ó. Esse canole salgado, né? Óbvio. Que ele é recheado de carne. Tem, como é? Carne, manjericão, raspas de limão ciliano. Azeitona preta, grana cadana alcaparros. Me parece uma coisa assim, um pouco confusa. Muita informação. Mas, pode ser que seja muito gostoso. Eu vou pegar uma aqui pra gente ver. Parece assim, uma massinha de pastel, né? Aquela massinha... Mas, gente, a canole, né? É uma massinha, tipo, que a gente já é meio familiarizado. A gente já conhece, né? Vamos ver. Hum! Cara, vem 5 unidades. R$ 62,00. R$ 62,00. Na foto, até um pouco diferente do que vem servido, assim. Ele, pessoalmente, é mais bonito. Olha dentro. O que que eu achei? Eu achei a massa um pouco grossa, meio pesadona. Na primeira mordida, que tem essa ponta de bastante ervinha, que eu acho que no caso aqui é salsinha. Eu achei que deu uma pesada. Vou provar aqui sem as ervas, só com o recheio, que é o que? Parmesão, aquela coisa toda, azeitona. Hum! É bem suave a coisa da azeitona, assim. Eu acho que é tudo meio pastoso. Eles fazem tipo uma pastinha. Não chega a ser um tartar. Eu acho que é mais processada a carne. Bem picadinha. É mais tipo uma pasta. Uma pastinha de carne, com um sabor de azeitona. A azeitona, a calparra, muito delicada, quase não sente. O parmesão também deve ser só pra dar uma liga, sei lá. E a massa, eu achei um pouco pesada. Hum! É aquele negócio de você vai comer, uma friturinha. A carne é quentinha. Acho que ele é frito depois de arrechado com essa carne. Mas eu não curti muito, não. Achei que não... Ah, assim, diferente, tal. Um negócio meio pesadão pra compartilhar. Mas comparado com o crudo de atum, achei muito mais interessante a proposta, assim. Eu achava que esse daqui... podia ser um pouco mais saboroso. Acho que eu esperava uma coisa mais saborosa. que é mais massa frita de pastel. Mas esse recheio de carne... tipo uma pasta, entendeu? Olha, já resolvi pedir meu prato principal. E, gente, esse... esse canole, na verdade, aquela pontinha ali, era o manjericão, né? Que no próprio... na descrição do prato diz que é manjericão. Eu falei que era uma salsinha, né? Porque não tava tanto gosto de manjericão. Será que não? Quando é um estilado. Mas eu achei que ele... Eu falei, né? Que ele é uma roubada ali no início. Eu não curti muito, não. Mas eu acho que o prato principal... Já vou até antecipar aqui. Pedi um especial da chefe aí, que é esse rotolone, rototone, alguma coisa assim, que é uma massa enrolada, com fonduta de queijo, com bolonhesa. Eu fiquei em dúvida também num outro prato ali da chefe, que era... Na verdade, eu fiquei na dúvida não. Eu fiquei... Achei interessante que era uma... Era uma mistura de coisas, né? Era uma carne numa cesta de não sei o que. Quer ver? Isso aqui, gente. Fileto grelhado, envolto em massa crocante, creme de cogumelo selvagem. Olha a confusão de ingredientes, né? Fileto grelhado, envolto em massa crocante, creme de cogumelo selvagem, com um toque de trufa negra e risoto talégio. Parece uma cestinha de massa feia, recheada, só que gigante, né? Será que é bom isso? Bastante informação, assim. Mas aí eu acabei pedindo, né, pedir esse especial da chefe, que é uma massa recheada de bolonhesa, né? Que eu acho que pode ser uma boa, né? Eu vi aqui o especial da chefe, rotolone, eu achei que valia a pena a gente experimentar, né? Afinal, tem toda essa proposta, assim, de ser um restaurante de comida italiana, casual, contemporâneo, com uma releitura e um toque da chefe, né? Então eu tenho que experimentar uma coisa, a assinatura especial da Deise. Gente, então temos aqui o especial da chefe, rotolone a bolonhesa especial da chefe, massa fresca, recheada, com bolonhesa e tomate assado. O bolonhesa, né, é um molho de carne com tomate, né? Eu não sei se vem um tomate a mais assado. Eu acho que é tipo um confite. Pelo que eu tô vendo aqui, são alguns tomatinhos, tipo um confite. Aí aqui tem uma fonduta, né? Parece uma fonduta. Vou botar mais aqui pra vocês. Gente, é uma intensidade, né, de comida, assim. Vamos cortar isso aqui. Vou cortar bem no meio, pra entender isso aqui. Será que vai desmanchar tudo, de sair o bolonhesa? Loucura, né? Recheado mesmo. Vamos provar isso aqui. O garçom falou pra mim assim, ah, é uma massa crocante. Eu falei, massa crocante? Mas é frito. É assado, é o quê? Não tem nada de crocante aqui não, gente. A gente não tá sabendo explicar direito esse prato, não. Vamos ver. Essa é uma coisa que dá vontade de comer muito, né? Dá uma água na boca, bem louca. Delicioso o bolonhesa. Bolonhesa. Muito gostoso o bolonhesa. Meu tomatinho confit ficou adocicado. Combinou muito. Nossa, gente, eu preciso admitir que eu tava meio assim, meio desconfiada. Falei, meu, que prato é esse? Prato meio doido, né? Cheio de coisa, informação. Cara, tá muito gostoso. Eu juro. Eu gosto assim, superou as expectativas. Eu achei a massa bem fina. A massa super fina, leve. Eu achei que poderia ser uma coisa meio pesada, meio grossa, meio denso. Tipo uma massa de lasanha. Pesadona? Não. Então uma massa fina, bem levinha. O recheio de bolonhesa tá muito delicioso. Essa coisa de ser meio, parecer meio dourado aqui. Isso aqui eles devem fazer no maçarico, né? Mas não deixa a massa, tipo, crocante dura, não. Não deixa aquela massa de macarrão dura, não. Tá gostoso. O fonduta tá muito bom. Misturado com o bolonhesa, porque não é aquele bolonhesa muito molhado, já com molho de tomate. É um bolonhesa que, tipo, é mais a carne. Talvez até a carne de porco. Que é uma carne mais clara. E aí com o tomatinho mais adocicado. E a fonduta, gente, tá muito gostoso. Aquela coisa meio food porno, assim. Sabe aquele pratão de massa? Mas bolonhesa é isso, né? Aquela massa bolonhesa, aquele prato regado, cheio, pesado. A gente rala um queijo ralado em cima. Rala um queijo ralado é ótimo, né? Rala um queijo parmesão, em pecorino, uma coisa assim. Hum! Achei muito bom. Gente, acabei de sair aqui do almoço. Estou aqui com a conta. E se você chegou até o final deste vídeo, você tá esperando o quê? A sobremesa. Meus caros, gostaria de informá-los que comi várias das sobremesas do cardápio. Então, resolvi fazer um vídeo só dessas sobremesas, que vou postar amanhã. Então, se vocês curtirem, deem muito like e compartilharem esse vídeo. Mas, comenta aí, tá? Comenta aí pra eu postar que aí eu libero ele amanhã. Sem falta. Mas tem que dar uma moral. E agora a conta. Considerando que a conta aqui, meus queridos, tem as sobremesas. Eu gastei R$430... Como é que tá um vandaval aqui? Bizarro. Pera aí. R$438,44. Gastei muito. Porém, três sobremesas. Que vocês vão conferir no vídeo amanhã. Se vocês forem bonzinhos comigo. E é isso, gente. No geral, eu adorei a experiência. Achei delicioso. Mas, considerando as coisas que eu tava vendo na internet, assim, os vídeos e os reviews e tal e não sei o que, eu tive uma experiência muito melhor do que eu imaginava. Primeiro que o prato principal ali foi o que eu, acho que foi o que eu mais gostei. Porque teve o atum, que eu amei. Achei diferente e tal. Com a coisa meio trufada. O aioli, taranã. A cebola crispy. Mas, o que me surpreendeu foi a massa. Porque eu tava esperando uma outra coisa. Talvez uma coisa meio pesada e tal. E não. E tava uma bolonhesa delicioso. Muito leve a massa fininha, entendeu? Então, tipo, me surpreendeu. Achei muito deliciosa. Amei. Das entradas, eu preferi o atum, com certeza. O canole é aquilo. Eu achei gostoso. Mas uma friturinha, uma coisa mais pesada. Com, tipo, uma pasta, um creme de carne e tudo mais. Mas, os preços eu achei compatíveis aí com os restaurantes. Bacanudos e legais aqui em São Paulo. E o lugar, eu achei... Eu curti. Eu achei aconchegante. Eu achei a luz maneira. A luz baixinha, assim. Te dá prazer pra comer. Não é? Aquela coisa esporrenta, barulhenta. Uma música mais ambiente, entendeu? Então, no geral, eu achei a experiência muito boa. O atendimento foi muito legal também. Bacana. Daisy veio falar comigo. Muito simpática. E tá de parabéns pelo trabalho aí. Super legal. Claro que tem vários outros pratos, gente. O cardápio é imenso. É muito variado. Não é uma proposta, como eu falei algumas vezes no início do vídeo, de uma casa tradicional italiana. Realmente tem ali o toque da chefe. Tem umas coisas meio lúdicas. Tem, acho que, talvez, muita memória efetiva e criações autorais. Mas eu acho que vale a experiência. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem aí. Comentem, inclusive, se vocês querem o vídeo de sobremesa da manhã, que eu estou pronta para subir este vídeo agora, a partir dos comentários de vocês. E é isso. Comentem aí, mandem sugestões e a gente se vê no próximo. E se vocês gostam dessa ideia aí, da sobremesa, muitas sobremesas, num outro vídeo. A gente se vê. Fui. Beijo. Fui, né? Fui.